Música Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu venho apresentar a nova loja que é parceira do canal E eu vou apresentar ela pra vocês aqui Pois vocês vão poder estar comprando com segurança produtos importados Ou seja, produtos com preço menor do que são oferecidos no mercado brasileiro Você entra aqui no primeiro link da descrição E você clica aqui no idioma português pra facilitar suas compras E você vai encontrar eletrodomésticos, celulares, equipamentos pra PC e tablet Eletrônicos, computadores e redes, ferramentas, vestuário, tudo de interessante pra você Muita novidade aqui com preço muito mais barato do que é oferecido aqui nas lojas no Brasil Tá ok meus irmãos? Então eu desejo a vocês muita paz, muito axé e boas compras Salve meus irmãos, boa noite, tudo jóia? Esse vídeo vai ser um pouco diferente de todos que eu já tive aqui no canal Pois eu vou estar falando um pouco Da magia que eu pratico Das questões que eu costumo abordar Aqui, somente no trabalho aqui na minha mesa Eu achei interessante E acho que tá chegando a hora de eu abrir um pouco mais pra vocês Quanto a essa questão de magia Que eu vejo que a maioria dos meus inscritos pelo contato que eu tenho Vocês já estão com um grau de consciência mais bacana E já podem ter um pouco mais de questões práticas na vida de vocês Bom, vocês já viram que magia Por todo o conteúdo que nós já passamos aqui no canal Não é algo, como eu posso dizer, impossível Algo muito comum na vida de todos nós Só que nós não percebemos O que nos torna, digamos assim, utilizadores da magia É a forma que lidamos com ela Se nós prestamos atenção a ela Se nós a utilizamos Se nós sabemos como manipular bem essa energia E como nós podemos manipular bem essa energia De uma forma produtiva e não negativa Bom Aquela velha história da reforma íntima Que todo mundo já conhece Eu já bati bastante nessa tecla Ser uma pessoa de bem Trabalhando para o bem Porque você fazendo isso Você vai ter o amparo de fazer a magia que você quiser Sem ter, digamos assim, um preço a pagar por ela Porque toda magia negativa que você faz para alguém Você vai ter um preço a pagar Agora, toda magia visando um bem para uma pessoa Independente da forma que você faça Você tem o amparo da lei Para estar auxiliando você Engraçado Perguntando esse raciocínio Quantas vezes, quanta gente não tem no jornal Anunciando trabalhos de magia negra Quantas pessoas não fazem trabalhos negativos por aí Amarrações E parece que não sabem Esse, digamos, do preço Ou se sabem Parece que não acreditam Que vão ter que pagar esse preço Por fazerem o que fazem Apenas querendo o benefício financeiro Que é oferecido aqui na nossa realidade Bom A questão é o seguinte, meus irmãos Utilização de magia na nossa vida É desde a questão mais simples Ao você tomar um banho Se perfumar de manhã Para sair para ir para o seu trabalho Quanto a questão de você sentar em casa Na sua mesa Meditar Acender uma vela Para o seu anjo da guarda Para o seu preto velho Para o seu caboclo E você tentar Direcionar Uma energia Através de uma manifestação Verbal De um pedido E Para que você tenha Um determinado resultado positivo Um resultado positivo pessoal Por exemplo Ah, eu quero uma promoção no trabalho A partir do momento que você pede Que você melhore Que você consiga Um determinada coisa É viável, meu irmão É plausível Da mesma forma que você faz um pedido E acende uma vela Como você faz uma entrega para Exu Ou se você faz qualquer outra forma De rito, culto Ou Ritual Vamos dizer assim Para conseguir determinada coisa positiva Para você Você pode Desde que você tenha o conhecimento Dos materiais certos para usar Para não haver um choque de energia E Quando acontece esse choque de energia Pode acontecer alguma coisa de negativo Olha Pode Não é comum acontecer algo negativo Quando você faz alguma coisa de bem A não ser que você tenha dúvida Quando você está fazendo Misturar materiais Materiais negativos Materiais negativos não Materiais não compatíveis Uns com os outros Por exemplo Como já foi falado Por exemplo No último trabalho com o pai Joaquim Se você é um filho de Xangô Você não vai usar um caranguejo Num trabalho seu Entendem o que eu quero dizer É ter uma visão de sintonia Das energias dos materiais Que vocês vão estar utilizando E magia Vocês sabem Não precisa de material algum O que nós estamos falando agora Seria de magia cinza Que também pode ser chamada de feitiçaria Porque você está usando Algum material físico Para dar vazão A uma forma pensamento Ou a uma manipulação de energia João Por que dar uma vazão A uma forma pensamento Que muitas vezes Nós criamos uma forma pensamento Para ter Uma devida função Eu tenho as minhas Vocês podem ter as suas E nem perceberem Por exemplo Ter uma forma pensamento De um Criar uma forma pensamento Criar um portal De forma pensamento Um portal diretamente Vamos supor Para a Aruanda Para que você crie um portal Diretamente Um portal mental Para a Aruanda Que você consiga receber Energia direta de Aruanda Para que você tenha Uma cura Por exemplo Vocês entendem As grandes possibilidades Que todos nós seres humanos Temos e não aproveitamos Como que nós podemos Fazer isso diariamente Na nossa vida Uma meditação rápida Um pedido de auxílio rápido Verbalizando isso Facilita muitas vezes Porque você Como não está acostumado A fazer um trabalho Somente mental Se você faz uma oração Como a do Pai Nosso Muitos vão dizer Que ela não vai ter uma função E oração repetitiva Não tem função Hum, tá bom Bom A função da oração repetitiva Como eu falei aqui agora Você não vai estar tendo Aquela oração De uma conversa com Deus Mas você vai estar orando Numa súplica repetitiva Com determinada questão Dentro de você Por isso você vai estar Fazendo aquela oração E conforme você vai fazendo Aquela oração Aquilo vai expandindo O seu campo de energia A sua aura E o seu pedido íntimo Realizado através de uma oração repetitiva Chega aos ouvidos De algum auxiliador Vamos colocar dessa forma Energeticamente Ele sente Mas Digamos que esse auxiliador Escuta E pela permissão E pela permissão da graça divina Ele vai se aproximar de você Para ver o que pode ser feito Meu irmão A oração repetitiva Tem uma funcionalidade? Sim, ela tem Senão não existiria Tudo que existe aqui Para que nós possamos utilizar Tem uma função Bom Então Podemos seguir em frente Tendo isso em mente Vamos seguir em frente Da seguinte forma Quando nós fazemos Um ato magístico Seja ele o mais simples que for Nós podemos utilizar De artifícios físicos Para ser uma magia cinza Ou artifícios mentais Apenas Para ser uma magia branca Ou negra Nós vamos ter O embasamento da lei E a proteção dos mesmos Da mesma lei Quando fazemos magia branca E vamos ser cobrados Quando fazemos uma magia negra Magia negra Vamos pegar um exemplo Como eu coloquei ainda há pouco Eu quero a vaga Daquela pessoa no trabalho Eu vou fazer algo Para ela cair Eu já dei esse exemplo Em outro programa Mas vale a pena lembrar Então Tudo é uma questão De consciência Vamos fazer exercícios Vamos tentar ver A forma Vamos ver se vocês Vão aceitar bem Esse tipo de trabalho Porque é uma coisa Que exige um pouco mais De dedicação E exercício de vocês Por parte de vocês Seja você um O zelador Seja você Uma pessoa comum Seja você uma cartomante Seja você quem for Exercícios com mantras mentais Exercícios com mente plástica Exercícios de concentração Meditação Ou auto-observação no espelho Ajudam muito Não sei o que vocês acham disso Não sei como vocês vão receber Esse tipo de conteúdo Então vamos fazer o seguinte Eu não vou seguir em frente agora Eu vou deixar vocês falarem Tem muita coisa Que eu gostaria de passar Para você Com base no aprendizado Principalmente De Franz Bardom Helena Bravatsky E dos outros conteúdos Que eu costumo ler aqui Bastante Então eu queria saber A opinião de vocês É para continuar agora Já com esse tipo De estudo De conhecimento Ou vocês preferem Continuar Recebendo um pouco mais De palavras da espiritualidade Por exemplo Ventania vem Ele passa conhecimentos Que muitas vezes Não é percebido Pela maioria As vezes eu mesmo Passo algum conhecimento Desapercebido Eu tenho que escutar E reescutar mais de uma vez Então Aliás Na maioria dos vídeos Tem tanto conhecimento Nos vídeos do Ventania Nos vídeos do Benedito Do Destranca Do Kriptos Então Nossa Do Seu Zé Também Vem cada coisa passada Que muitas vezes Às vezes eu agradeço Aquilo que foi passado Eu já tive uma pessoa Mas João Por que você agradeceu ali Vamos escutar Aí eu tenho que explicar Aquela determinada questão Mas eu gostaria De passar um pouco mais De prática Para a vida de vocês O que vocês acham Vocês gostam dessa ideia Vocês querem isso Vamos tentar nos relacionar mais Essa troca de contato Essa troca de Esse bate-papo Através aqui dos comentários Eu acho muito interessante Para o desenvolvimento Do trabalho que eu faço E do meu desenvolvimento Também Porque eu tendo questões De vocês Eu tenho mais ou menos Uma ideia De como eu posso Estar criando um conteúdo Melhor para vocês Tá bom meus irmãos Então eu aguardo O contato de vocês Muita paz Muito axé E como eu sempre digo Bons estudos Muita paz 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 Muita paz